Sabe qual é o grande sonho da minha vida, Rosário? É assim um dia, e é de o realizar-me. É um dia vir a ser presidente de um grande clube de futebol. Eu ali olhar, eles lá no Realvado, eu a comandar. Ah, filho. Eu ando mesmo desconsolado. Porquê, filho? Eu nunca hei de sair da cepa torta. Ah, tudo se arranja. A menina agora pode abandonar o funcionalismo público, e vem viver com a empresa privada. Viver contigo? Sim, viver comigo. E então? Estava bem. Deixar meu marido. Viver assim com um homem farto como tu. Sozinho. Ter uma casinha? Uma vida desafogada. E quem é que lhe diz que não a vai ter? Mais tarde ou mais cedo? Vai ter ela. Bem, não leva mal. Não vá agora fazer uma interpretação má. Da minha atitude. Vai levar aqui uma... Como se costuma dizer, uma... Uma quinhentola. Para comprar um vestidinho, hein? Um vestidinho assim com o... De cote mais pequenita. Que... O vestido da mulher... É como o arame farpado. Protege a propriedade... Mas deixa ver o material. Filosofia. E agora, D. Janeta, é como lhe digo. Não quero assim nenhum manguelas lá na rua e você a dar-lhe trela. Bem, basta já lá o... Lá o coiso... Funcionário público a viver consigo. Uma... Olha aqui. No chão... Ciumento. Aqui, né? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Tchau, tchau.